Olá, aqui é a professora Cristina do CDP de Guaíba e hoje eu vim aqui conversar com a Júlia. Tudo bom, Juju? Hoje a nossa conversa é sobre o crachá, o nome da Júlia. Vamos estudar especificamente o nome. Vamos começar então com as letras. Tira a letra G, tira a letra I, tira a letra U, tira a letra L, tira a letra I, tira a letra A. E agora vamos ler. Vem com a prof, Juju, ó. Júlia, G, I, U, L, I, A. E agora vamos brincar de dizer A com a prof, que é uma brincadeira que a gente faz bastante. Vamos lá, Juju, ó. Um, dois, três e A. Mais uma vez, ó. Um, dois, três e A. Então é isso, Juju. Hoje nós estudamos o nome, ó. Beijo da prof e boa semana. Até a próxima.